Olá a todos, muito boa noite. Quem fala aqui é Marcos Boudrini, do canal do Observador do Tempo. Nessa noite do dia 2 de dezembro, em Porto Alegre, estou na Avenida Nilo Peçanha, e olha só, resolveu chover. Eu falei no vídeo passado que não ia chover hoje, mas a chuva chegou muito fraca. Agora são 10h05 da noite, temperatura de 24 graus e 8, do 10º do bairro Chacara das Pedras, e umidade é 81%. Então está um tempo abafado, mas não é aquele calor de mais cedo, a máxima chegou a 35,3 durante a tarde, a ascensão térmica bateu 40 graus. Então nem de perto é a tarde de hoje. Relógio marcando 25. O calor e umidade trouxeram muita chuva no Rio Grande do Sul, e chuva, digo, em núcleos de instabilidade. Em Teutônia choveu quase 90 milímetros em uma hora, foi uma baita de uma enxurrada, um absurdo de água em uma hora, muita água mesmo. Rio Pardo teve 33,6 milímetros pelo Emete em uma hora, mas depois não sei quanto que choveu mais, isso até as 7 horas, ou até as 8. E aqui em Porto Alegre é a chuva típica da cidade, que é uma chuvinha leve. Eu até fiz um comentário no meu perfil no Twitter, dizendo, não vai chover em Porto Alegre, mas daí, enfim, errei a previsão, né? Mas essa chuva podia ser melhor, não uma coisinha fraca, assim, depois do calor que fez a tarde. Mas, se tratando de Porto Alegre, a gente não pode esperar muita coisa, né? Diferente do interior. A mínima pela manhã foi 23,1. E não deve baixar agora disso, essa noite, a não ser que o chão fique bastante forte, que não deve acontecer. E, se você gostou desse vídeo, compartilhe com o pessoal. Se inscreva no canal do Observador do Tempo. Na frente do relógio, eu marcando 26 graus e acabou de apagar o relógio. Um abraço a todos. E até a próxima. Tchau. Tchau.